esse daqui também o KS esse daqui esse daqui é uma marueira gente esse daqui ali aqui é outra descendo é impressionante impressionante ela veio pegou o seu galho foi até lá aqui nasceu outro galho nasceu seu primeiro galho nasceu foi crescendo ela jogou lá pra cima aqui ela fez de uma forma de um zero voltou, cruzou me pus uma perna e aí jogou pra cá então tá aí gente como é que a natureza faz tá aí gente um forte abraço tudo bem